E olha um susto ontem à noite em Rio Preto, viu gente? Uma tapeçaria desabou no parque industrial da cidade, mas por sorte, ninguém se feriu. Seu Luiz e o Júnior estavam trabalhando, quando perceberam que o reboco da parede começou a cair, eles só tiveram tempo de se proteger. Só tampei a cabeça porque veio pau, veio telha, mas a primeira coisa que eu tentei fazer é tampar a cabeça. E aí eu olhei pra trás, só corri pro canto e agachei no chão assim, atrás de um banco, aí o telhado veio pra cabeça. Segundo o Corpo de Bombeiros, o prédio é antigo e as últimas chuvas podem ter contribuído para o desabamento. Por ser um prédio antigo, talvez com infiltração, então com certeza a gente verificou que ainda é... Por ser um prédio antigo, ele tem o reboco de barro, sabe? Quando o tijolo é firmado com barro, então provavelmente pode ter sido as chuvas.